E aí pessoas, tudo bem? Se você precisa de um microfone bom e barato, hoje a gente vai falar de um microfone condensador USB, que é o Maono AUPM461, que pode ser uma ótima opção pra você. Um microfone condensador, ele é um microfone mais sensível, só que ele precisa de energia pra funcionar. Só que esse microfone da Maono é USB, então nesse caso, você não vai precisar de uma interface de áudio pra gerar essa alimentação necessária pro microfone funcionar. Nesse caso, é um microfone USB, você conecta direto no seu computador ou você conecta no seu celular usando um adaptador OTG. E aí você consegue usar esse microfone sem precisar de mais equipamentos além dele. E agora eu vou pegar o microfone da Maono, que tá ali atrás, pra mostrar pra vocês ele em mais detalhes. Pronto, agora eu tô aqui com o microfone da Maono nas minhas mãos pra gente conhecer ele um pouquinho mais de perto. Esse microfone, ele vem com um tripé também, mas eu gosto mais de deixar ele ali no pedestal, porque o pedestal fica mais fácil de eu abaixar ele pra gravar o violão e quando eu quero gravar a voz é só subir o pedestal. Mas também dá pra usar o tripé dele tranquilamente. É um tripé simples, mas que cumpre a sua função. Aqui na frente do microfone a gente tem esse botãozinho de ganho, que serve pra gente controlar a sensibilidade do microfone. É sempre bom ficar atento a esse botãozinho aqui. Toma cuidado pra não subir muito o ganho e o som estourar na sua gravação. Outra coisa interessante desse microfone é que ele corta o ruído de fundo quando você fica em silêncio. Se eu começar a captar minha voz aqui com ele e de repente ficar em silêncio, ele vai cortar todo o ruído de fundo. E outra coisa muito legal desse microfone é que você não precisa instalar nenhum programa no seu computador ou nenhum aplicativo no seu celular pra ele funcionar. É só plugar e sair gravando. Tá curtindo esse vídeo? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre equipamentos de áudio. Como eu tinha comentado com vocês lá no unboxing que eu fiz desse microfone aqui, ele é super completinho. Ele vem com esse anel pra prender ou em um pedestal de microfone ou no tripé, que também vem com ele, e também vem com um cabinho USB, que você pode conectar ele no seu celular ou no computador. O cabo USB é aquele de impressora, então se por um acaso quebrar, você consegue também encontrar facilmente pra comprar. E o tripé que vem, ele é um tripé ok, você consegue usar na sua mesa pra falar ou pra cantar com esse microfone. Ele não é dos mais robustos, ele é um tripé simples, mas é ok. Se você tomar cuidado com ele, ele não vai quebrar. Aqui atrás dessa gradezinha tem uma espécie de uma espuminha. E essa espuminha que vem, ela faz o papel do pop filter, pra você não precisar usar um pop filter aqui na hora que você estiver gravando. Ou até mesmo aquelas espuminhas que você coloca aqui no microfone, pra evitar aquelas explosões, né? Quando a gente fala P e B, que fica marcado e não fica legal. Porém, quando eu fui gravar uma música com esse microfone, quando eu tava cantando, eu senti falta do pop filter e eu acabei usando um pop filter. Só essa espuminha não foi o suficiente. Se você tá procurando um microfone pra gravar podcast, pra gravar aulas, pra fazer lives jogando, falando com o público, esse microfone pode ser uma ótima opção pra você. E pra gravar músicas, ele não é um microfone ideal. Ele não é um microfone que foi feito pra isso. Mas você também pode usar ele pra fazer isso. Você consegue usar esse microfone no celular também, mas eu confesso que eu ainda não usei dessa forma. A não ser no unboxing que eu fiz dele, aí eu gravei o áudio direto no BandLab. Mas eu gravei o áudio da minha voz mesmo. Enquanto eu falava com vocês, eu fiz a gravação ali de um trechinho no BandLab. Inclusive, esse vídeo é bem interessante pra você ver, porque lá eu testo o microfone, também mostro tudo que vem na caixinha, todos esses acessórios que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo, eu mostro lá no unboxing. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Mas eu ainda não posso opinar muito, porque como eu usei só daquela vez, e foi bem rapidinho, eu ainda não tenho muita noção de como que é usar esse microfone no celular. Mas não se preocupa, porque mais pra frente eu vou gravar mais vídeos falando mais sobre esse microfone, e aí eu testo ele mais vezes no celular pra poder falar pra vocês o que eu achei. Mas no computador eu já gravei com ele, conectei ele e usei dentro do Hiper, fiz a gravação, e aí foi tudo ok, não teve dificuldade pra conectar, foi tudo super tranquilo e funcionou certinho. Quando eu comprei esse microfone, eu dei sorte e peguei ele numa promoção que o preço tava bem interessante. Eu dei uma olhada agora no AliExpress e ele ainda está com esse preço. Então eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição. Se você também tiver interessado, é só dar uma olhada nesse link. E aproveita pra me contar aqui nos comentários o que você achou desse microfone aqui da Maono. Se você tá tentando produzir a sua música em casa, mas não consegue fazer uma gravação de qualidade, eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso que vai te pegar pela mão e te ensinar a gravar do zero na sua casa e usando um programa que você nem precisa pagar pra poder gravar com ele. Você vai dominar cada etapa da produção e no final do curso você vai ser capaz de gravar o seu som e publicar na onde você quiser. Se quiser saber mais, é só clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição. E agora eu vou deixar pra vocês o unboxing desse microfone. Lá eu mostro tudo o que vem na caixa e também testo ele. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!